Boa noite a todos! Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco de sol E quase o ano inteiro os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha canção também Eu jurei por Deus não morrer por amor E continuar a viver Com meu som girassol Você é meu sol O meu som gira só Você é meu sol O meu som gira só Você é meu sol Eu tento me erguer as próprias custas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Morro de amor E vivo por aí Nenhum santo tem pena de mim Sou agora Um frágil cristal Um pobre diabo Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Como eu sou o girassol Você é meu sol Como eu sou o girassol Você é meu sol Como eu sou o girassol Você é meu sol Como eu sou o girassol Você é meu sol Você é meu sol Você é meu sol Eu sou o girassol Você é meu sol 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 Você é meu sol